E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, como prometido, estamos de volta, ainda não sondei nenhum jogador, mas eu farei isso agora. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês algumas coisitas que eu fiz aqui, né? Nós temos esse cara aqui que está empréstimo para o clube por um ano, e esse aqui também que está empréstimo para o clube por um ano. Então, vamos ordenar por status. Eu mandei o Lenihan para empréstimo curto, mandei o Clepson por um ano, mandei o Dixon por um ano, o Emerson por um ano, o Martin por um ano, o Lauer por um ano e Bowen por dois anos. Coloquei na lista para eles serem comprados, alugados, emprestados, whatever. Porque são jogadores bem novos e com uma ger bem baixa. Estão vendo? 56, 57, 57, 59, 52, 54, 62. O maiorzinho aqui é o Lenihan, por isso que eu coloquei ele para empréstimo curto. Porque se ele melhorar bastante, a gente consegue ter um jogador bom aí de volta para o clube. E o restante ainda está aqui. Nós temos as nossas finanças. De 16 milhões para transferência, 90 mil para salário. E vamos lá, vamos para o escritório, onde eu tenho o relatório do Olheiro. Primeiro, deixa eu só dar uma olhadinha no meu elenco, porque eu já esqueci. Nós temos dois, três atacantes. E tem esse cara aqui que está emprestado, então a gente tem que usar, na verdade. Mas seria o ideal, um atacante, um meia esquerda ou ponta esquerda, talvez. E um zagueiro. Então nós temos praticamente um em cada posição. Um meia esquerda, um atacante e um zagueiro. Porque lateral esquerdo, lateral direito, nós temos um outro lateral direito aqui, novinho. Mas vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver no mercado o que a gente consegue. Eu não lembro a idade do meu goleiro, hein. Qual a idade do meu goleiro? 33 anos, dá para jogar mais um pouquinho ainda. Vamos dar uma olhadinha no meio campo. Meia direita, não. Os dois têm características bem interessantes. O Ledley é mais defensivo, né. Na verdade, eles são bem parecidos mesmo. Vamos pedir para observar o Ledley. E o De Jong. Só para a gente ver qual a situação deles, né. E vamos para a defesa. Esse Prince Desert aqui. Sei lá, vamos lá. Goano. Esse Goano. Vamos também pedir para observar. Porque eu não sei se ele evolui demais, assim. Se ele evolui bastante. Mas, de qualquer forma, vai que, né. Pessoal, tem alguns jogadores que eu quero dar uma olhada, né. Que eu quero procurar. Que eu já conheço. De alguns carnavais, né. O Now. E não é o Enes, o Now. Vamos dar uma olhadinha como que ele está aqui, né. Eu sei que ele era promessaça, assim. Fortíssima mesmo no FIFA passado. Mas não era ele que eu queria procurar. É o Now também, mas não é ele, não. O Now. É o Now. Como que era o nome do cara, galera? Como que era? O Now Lopes. O Now, na verdade. Por isso que eu não ia achar nunca. Esse cara aqui, ele é meio atacante. Eu não sei se... Se o Athletic Bilbao vai liberar esse cara pra mim, não. Mas vale a pena, né. Dar uma olhadinha. Meia esquerda, ou ponta esquerda, ou whatever. Esquerda. Nós temos alguns jogadores que eu tenho, assim, de cabeça, que eu lembro, né. Que é o Timo Werner, lá. Timo Werner. Só que... Esse já é um jogador caro. Tem o Gonçalo Guedes. Quem mais, hein? Quem mais? Esse cara aqui também, ó. Novinho. Pedi pra observar o Theo Bongonda. Bom, como a gente já tá precisando, vamos perguntar sobre o Bongonda, né. Um outro jogador que eu queria ver também era o Kondobia. Que esse aqui, meu filho. Pra tirar esse cara daqui. Ah, malandro. Vamos ver quanto eles estão pedindo. Zagueiro. Zagueiro. Nós precisamos também de zagueiro. Eu não lembro. Algum youtuber uma vez falou desse tal de Jonathan Ta. Vamos pedir para observar o Jonathan Ta. E o Eric Bertrand também. Pessoal, esses são jogadores que eu anotei, tá. Jeremiadjust. É esse aqui. Ele joga nesse He-Ren-Vin aí. He-Ren-Vin. Na Holanda. Vamos pedir para observar e vamos perguntar sobre ele. Pessoal, como não pode faltar, né. A gente vê aqui um mito que com certeza eu quero no meu time. Ai, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com esse cara aqui, tá. Tem alguns jogadores brasileiros que eu quero no meu time. Para testar mesmo. Pede para observar e pergunta. Deve estar caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Gabriel também. Não que eu vá contratar todos, tá. Mas. Pelo menos. E agora, velho. Alisson, Caju, David Bras, Neto, Berola, Gabriel. Olha ele aqui. Tudo bem. A gente vem aqui e já pergunta. Vitor Ferraz está velhinho, né. Vitor Ferraz. Cadê o Zeca? Bom, pessoal. Não sou salt... Não sou... Não sou saltense. Eu não sou o Santista. Eu só sei que os caras são bons, né. Então, não tem porquê eu não procurá-los aqui. Um volante também promissor. É o Otávio. Não sei como ele está aqui, mas nós podemos também dar uma olhadinha. E agora eu preciso de lateral esquerdo. Frederico Macello. Com 19 aninhos. Pedir para observar. E vamos... Perguntar... Emprestados. Ixi, já... Esquece. 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 E eu não vi o restante se estava nessa situação ou não. Teisdemir. Tazdemir. Temer. Tazdemir. Aqui está mostrando potencial. Beleza. Já de cara. A gente já pede. Vem um monte aqui. Interesse em... Tazdemir. Poxa. 3 milhões e 800 só, velho. Otávio. 4 e 500. 12 pila no Gabriel. É, o Gabriel não dá, não. Ha, 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 ha. Ai, malandro. Que isso, novinho. Lucas Lima. 26 milhões de dólares, velho. O Justi, 4 e 700. Agradecemos pelo Bertran. É, eu nem lembro quem que é o Eric. O Eric é o zagueiro, né? É. Ele chegou há pouco no Vila Real e não pensamos em... Beleza, tudo bem. Bom, aqui a gente descarta o Lucas Lima. A gente descarta o Gabriel. E vamos descartar esse olheiro aqui e isso aqui também. Esse meio aqui também. Vamos ver o que nós temos aqui no escritório. Ele está emprestado no momento e por isso não está disponível. Beleza. Condóbia. Tá. Sim. Bongonda. Chegou há pouco tempo no Celta. E novidades da Rússia. Nossa, a Rússia está tenso lá, hein, velho. Olha aqui o Joãozinho, velho. Vem em mim, Joãozinho. Olha quem está aqui. Ha, ha, moleque. Alexandre. Dimitri. Dimitri está meio velhinho, hein, para ser lateral. No clube desde 2010. Satisfeito. Pé na esquerda. Não sei, não sei. Dimitri não é para mim, não. Eu acho. Olha o Archa vem aqui. Mitão. 34 anos. Não, 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 não. 25 anos. Esse cara aqui até que interessa. Pedi para observar. Por enquanto. Ele é meia esquerda ou ele é ponta esquerda? Eu acho que ele é ponta esquerda. É esse cara aqui mesmo. Sandro, a gente pergunta e pede para... Nossa senhora, acho que vai estar caro esse maluco aqui, velho. Quem mais que nós temos aqui anotadinho de esquerda? Cebalhos e Lozano. Perdi ele pergunta e Lozano. Só para fechar essa esquerda nossa, né, porque... Aqui, Irving Lozano. Beleza. E aqui nós temos o quem? Vamos pedir para verificar e perguntar, cara. 20 aninhos, olha só. O olheiro até que fez alguma coisa útil. Tira esse cara daqui, tira esse aqui daqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. O Bentaleb a gente pediu, né? Ô, fera. Não pediu, velho. Tira daqui, tira daqui, tira daqui. Pô, se eu puder ir treinando os jogadores, vai ser, assim, excelente, velho. A gente simula tudo. E vamos dar uma olhada, o que aconteceu. DCBBC. Você usou todas as sessões. Beleza. Sai do treino. Pelo menos a gente não perde esse tempo, né? Não fica à toa aqui. Vamos lá. Recebemos seis notificações. Está emprestado no momento. Bentaleb, oito milhões. O que? Dumbiá um e seiscentos? Meu filho. Vem em mim, velho. Vem em mim. Bom, eu tenho que esperar chegar o... O resultado do olheiro, né? Se ele andar logo. Joãozinho, vinte e quatro milhões. Tchau, filho. Tchau. Bom, não vou simular. Eu vou jogar. Então, eu vou fazer assim. Por enquanto, nós ficamos desta forma. Senão, vai ficar muito grande esse episódio. No próximo, eu jogo. Vamos só dar uma olhadinha aqui na situação da temporada, como está. Tem um jogo aqui. Dois dias e um jogo. Então, dá para fazer dois jogos no episódio que vem. E algumas transferências também nesses dias aqui. Eu vou ficando por aqui. Falou, galera. E eu fui.